Quem é Quem é que me telefona E não diz o nome Quem será Essa mulher Quem é que me telefona E não diz o nome O que será Que ela quer O telefone toca Outra madrugada Corro atender É linha cruzada Que desespero Se ela souber Ai que suplício Quem será Essa mulher Que telefona Quem é que me telefona E não diz o nome Quem será Essa mulher Quem é que me telefona E não diz o nome O que será Que ela quer Quem é que me telefona E não diz o nome Quem será Essa mulher Quem é que me telefona E não diz o nome O que será Que ela quer O telefone toca Outra madrugada Corro atender É linha cruzada Que desespero Se ela souber Ai que suplício Quem será Quem será Essa mulher Que telefona O telefone toca Alta madrugada Corro atender É linha cruzada Que desespero Se ela souber Ai que suplício Quem será Essa mulher Que telefona Quem é Quem é Quem é Tring, tring 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 Tring, tring, tring Tring, tring, tring Tring, tring, tring Tring, tring, tring